E aí, beleza? Eu sou o Luz Felipe, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje, decidi trazer um unboxing um pouco diferente do que eu trago normalmente aqui, mas eu não podia deixar de dividir com vocês as novidades que eu comprei da nova loja do Jeffree Star aqui no Brasil. Se você curte maquiagem, gruda aí e vamos pro vídeo que tem um monte de coisa legal que eu quero mostrar pra vocês. Pra começar, eu tenho duas caixonas com um monte de coisa. Por que são duas caixas? Porque são pedidos diferentes. Meu primeiro pedido demorou um tanto pra eu chegar e acabou que eu comecei na promoção de carnaval, fiz as minhas compras na promoção de carnaval e depois acabei comprando a promoção no dia do consumidor de novo e eles chegaram os dois juntos ao mesmo tempo, mas são compras diferentes. Não abri, ainda está fechado, como vocês podem ver, ele ainda está full lacrado, mas vou abrir com vocês pra gente mostrar o que a gente tem pela frente. Hoje eu trouxe minha tesoura e já vou botar ali em prática. Vamos abrir. Caixa aberta, ela abre assim, muito bonitinha. Dentro nós temos logo de cara um cardzinho do Jeffree Star que achei muito bonitinho, que tem um... ele comendo um sorvetinho igual aquele pirulito, com uma mensagenzinha da equipe do Jeffree Star aqui atrás. Papel do Jeffree Star com estrelinhas. Achei isso bonitinho e gosto desses cuidados. Plástico, bolha, rosa, que eu acho um amor. E os produtinhos que eu comprei. Primeira coisa eu ganhei de brinde, uma coisa que eu fiquei muito feliz, uma sacolinha Eco Bag com a marca da Jeffree Star. Ele é um dos brindes que eu recebi por causa dessa questão da demora toda. E vou mostrar pra vocês os produtos... e tem uma outra coisinha aqui, uma caixinha que eu também não comprei. Ah, é um PopSocket, olha que bonitinho. Acho que é PopSocket que fala, né, aquele negócio que bota no celular. Gostei, achei um amor da marca, gostei muito. E vamos falar dos produtinhos que eu comprei. Ainda tem mais um brinde? Acho que tem mais um brinde aqui. Sim, então vamos lá que eu ganho vários brindezinhos por conta do atraso. Mandaram bolsinha, mandaram PopSocket, mandaram um daqueles batons Lip Amnition na cor Doll Parts, que eu achei bonitinho. Então tô feliz com a marca, tô satisfeito. Fiquei esperando 10 dias, mas já passou o meu aborrecimento. Mas gostei muito e vamos pros produtos. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é Blood Sugar. Blood Sugar vem enroladinha. Blood Sugar é uma paleta de tons vermelhos. Ela vem enroladinha nesse papel bolha já transparente, mesmo sem ser o rosa da marca. Eu gosto muito das maquiagens do Jeffree, em especial por causa da embalagem. Eu sou designer e vocês sabem que embalagem é uma coisa que fala o meu coração. Ela vem linda com essa jaquetinha assim. Ela é muito bonitinha. Ela tem esse... Esse que a gente fala no design a gente chama de jaqueta, né? Uma coisa que protege. Que é tipo um envelopezinho igual tinha em VHS. Por dentro ela tem uma textura de couro. Ela é bem bonitinha. Eu vou dar um close pra mostrar pra vocês. E ela tem uns feixes de metal. Eu acho o capricho com essa embalagem absurdo. Eu acho ela muito linda. Atrás são uns escritos bonitinhos aqui na frente da marca. E por dentro a bonita... Muito gostosa e cheirosa. Blood Sugar. Muito bonitinha. Ali vocês ali atrás. Muito bonitinha. Eu tenho paixão pelas cores dessa paleta. Ela tem uma pigmentação absurda. Eu vou dar uma amostra pra vocês desse rosinha aqui que chama Cavity. Deixa eu pegar uma swatchzinha deles. Olha o que uma passada de dedo consegue fazer nessa paleta. É muito bizarro. Ela é uma paleta muito pigmentada. Até um pouquinho difícil de trabalhar justamente porque ela é muito pigmentada. 18 cores aqui. Eu não vou ter braço. Tem várias paletinhas aqui. Não vou ter braço pra mostrar tudo. Mas eu posso botar as imagens de swatch de outras pessoas aqui na internet. Blood Sugar do Jeffree Star. Lindíssima. Tô apaixonado. Não só vai ser usada pra caceta como vai estar lá atrás no meu cenário. A próxima é realmente uma coisa que eu já queria muito há muito, muito, muito tempo. Ela esgotou e eu fiquei arrasado porque eu não consegui comprar no site na época no exterior. Estou falando da paleta Conspiracy. Ela também vem enroladinha. Ela é uma colaboração com o Jenny Dawson. Ele é um youtuber gay. Um dos caras que esteve mais próximo do Jeffree Star nesse período. Eles gravaram um documentário juntos. Um documentário bem legal sobre maquiagem. Cheio de polêmicas. Onde o Jeffree fala de quanto ele ganhou. Inclusive ele fala desta paleta. Inclusive que ele conseguiu fazer 20 milhões de dólares com uma paleta só. Tem várias coisas divertidas. Ela é linda. Essa embalagem também é muito bonitinha. Ela também vem numa jaqueta. Apesar de que... Só que essa desliza para o lado. Vou abrir com vocês. Ela desliza para o ladinho assim. Muito bonita. Eu acho que o Jeffree ganha em termos de maquiagem das outras marcas nessas embalagens. Obviamente não é uma coisa que você pode falar que é para um maquiador. Porque o cara não vai ter como sair com todas essas milhões de embalagens. É até meio difícil assim de guardar e coisa e tal. Quando você tem muita maquiagem. Mas para quando você tem pouca maquiagem. Que é o meu caso. E você só quer ter algumas coisas colecionáveis e legais e bonitas. O Jeffree é imbatível. Olha o formato dessa embalagem. Olha como é linda. Essa é diferente da Blood Sugar. A Blood Sugar tem uma estampa. Ele é como se ela fosse toda de couro. Já a Conspiracy é como se ela fosse de um material plástico. Também tem os fechos. Ela é um pouquinho mais pesada que a outra. Os fechos tem uma sensação tática muito legal. Eles abrem fazendo estalinho. E aqui temos a paleta linda. Essa paleta é a minha paleta favorita do Jeffree. Eu já tinha outra paleta dele. Uma Jawbreaker Mini. Mas essa daqui pelas cores ela me ganha fácil. Justamente porque vocês vão ver os amarelos que eu amo. Vocês vão ver verdes que eu amo. Preto que eu uso muito. Dourados. Também vou pegar um outro rosinha daqui. Vou pegar Trisha. Essa corzinha rosinha cintilante no meio. Vou fazer uma paleta, uma swatchzinha para mostrar para vocês. Ela tem uma cor bem intensa. Olha como ela pigmenta. Não preciso nem passar. Muitas vezes ela é uma cor bem parecida. Agora eu vou ficar com a mão toda rosa. Mas não tem problema não. Melhor ficar sujando tudo. Ela tem um fallout. Mas o fallout dela fica na paleta. Eu não vou usar ela como maquiador que usa ele em mãos. Eu vou usar ela sempre apoiadinha. Então isso não me incomoda. Ela é belíssima. Pigmentada. Cores lindas. Eu estou apaixonado. Estou doido para usar elas. Se vocês quiserem ver uma maquiagem que eu tenha feito com uma dessas paletas do Jeffree. Me conta o que eu venho fazer com vocês. Mas eu já aviso que eu não me maquiagem muito bem. Então provavelmente maquiagem não vai ser uma coisa que eu vou fazer muito aqui no canal. Mas se vocês quiserem ver, eu faço uma para mostrar. Vou abrir um dos brindezinhos que eu recebi. Por causa dessa questão do atraso e coisa e tal. E ele foi um lip amonist... Nem um lip amonist... É um líquido. Doll Parts. Lindo. Um tomzinho de rosa. Meio rosa, meio cor de pele. Muito bonitinho. Eu tenho fixação, paixão, loucura. Por essas embalagens do Jeffree. E pelo cheiro da maquiagem dele. Eu gosto muito do Jeffree em termos de qualidade de embalagem. De produtos em geral. Às vezes até de produtos que não servem. Por exemplo, aquele iluminador preto que todo mundo detesta. Aquelas coisas. Eu acabo gostando por causa do que vem junto. Da experiência junto. E é muito legal trabalhar com uma marca que tem embalagens tão divertidas e tão bonitinhas. Nessa caixa também chegaram para mim dois glosses. Eu comprei esses dois. Esse da colaboração com o Shane Dawson. E esse da marca comum. Esse daqui é o Shane Glossing. Que é um transparente bem bonito. A caixinha tem uma frase bonitinha em inglês. For the fresh glazed donut look. Para aquele ar de donut em vidra assado. Juicy, suculento e delicioso. Icônico por si só. E em cima de qualquer batom. Ele é bem bonitinho. A embalagem é escandalosa. Transparente. Linda. Ele abre assim. Tá vendo? Ai, eu amo esse gloss do Jeffrey. Esse é um dos meus glosses favoritos. Ele é um dos glosses que menos gruda. Ele não deixa a sensação na boca de gloss. Mesmo aquela sensação pegajenta. Ele seca bem. E ele fica por horas. Ele é absolutamente incrível. E essa versão do Shane Dawson. Ela é 100% transparente. Então dá pra você usar por cima de qualquer coisa. Ou sozinho. Como eu gosto de usar muitas vezes. O segundo gloss que eu recebi. Da linha do Jeffree Star. Chama Sky High. Também tem uma frase bonitinha. Two finishes. Glitter fantasy. And Extreme Shine. Dois acabamentos. Glitter fantástico. Fantasia de glitter, né? E extremamente brilhante. Juicy, delicious, iconic. On its own. All over any lipstick. Suculento, delicioso. Icônico sozinho. Ou sobre qualquer batom. Observem a embalagem. Ele vem na caixinha assim. Por dentro ele é assim. Eu confesso que o do Shane Dawson é mais pesadinho. Mas todos os dois são muito bonitos. Ele é lindo. Esse daqui é o Sky High. Ele é puro glitter. Eu vou fazer uma swatch só pra vocês verem como ele é brilhoso. Mas eu vou fazer em cima desse rosinha aqui mesmo, sem problema. Que aí vocês conseguem ter uma visão de como ele é lindo. Olha como essa cor é brilhante. Eu não sei se a minha câmera vai captar. Mas ele é um furta-cor de verde, rosa e lilás. Ele é belíssimo. Ele fica lindo. Ele fica lindo sobre sombra. Ele fica lindo na boca. Eu tenho paixão por esse gloss. Então esses são os dois gloss que eu recebi. Da marca Jeffree Star. Vamos pra segunda caixinha do Jeffree Star Brasil. Essa caixinha eu comprei no dia do consumidor. Dia 16 agora. E ela vem cheia de coisinhas dobradas. Por que dobradas? Porque no dia do consumidor a promoção da Jeffree Star Brasil foi comprar uma e ganhar em outra. Então eu juntei com uma amiga e a gente comprou duas. E vamos rachar o preço em dois. Então 50% de desconto. Valeu muito a pena. Estou muito satisfeito. Estou muito ansioso pra testar as coisas que tem aqui dentro. Vamos abrir. Caixinha aberta. Vamos ver como que tem dentro. Temos outro postalzinho do Jeffree Star. Muito bonitinho. E esse veio sem mensagem. Mas esse é lindo. E eu acho que eles devem saber que tinham me mandado dois juntos e não botaram outra mensagem por isso. Dentro da minha caixinha nós temos a paleta Brain Freeze que eu comprei. E as coisas que estão dobradinhas da promoção. Vou começar pela Brain Freeze. Porque ela está unitária aqui. Está mais fácil de desembalar. Gosto do papel bolha rosinho. Gente, observa essa paleta. Ela é toda holográfica por fora. Ela é linda. Ela é pesada. Parece que eu estou segurando uma coisa tão pesada quanto a Blood Sugar ou a própria Conspiracy. Ela não é um envelope como as outras. Ela abre como uma caixinha. Eu amei o toque acetinado que vem nessa embalagem interna. Atrás tem uma frase. Take your glow everywhere. Blind the world. Leve seu brilho para todo o seu lugar. Deixa o mundo cego. São seis cores. Vegana, cruelty free. Quando aplicada o brilho pode ser visto de fora do planeta. In outer space. Para o espaço. No espaço sideral. Por dentro ela é linda. Imitam uma coisa meio pirulito. Meio doce. Porque Brain Freeze acaba sendo uma coisa muito ligada a sorvete. A coisas geladas. E por dentro ela é escandalosamente bonita. Eu detesto esses filtros de gente que vem. Mas eu entendo porque. Eu vou até botar de volta. Mas ela é linda. Ela é linda. Ela tem seis cores de iluminador. A minha cor favorita é a Cold Shoulder. Que é o mais clarinho. Gosto também desse douradão incrível aqui. Status quo. Gosto do phrase tag também. Belíssimo. Eu vou mostrar no outro braço agora. Para mostrar para vocês. Uma swatch de como é. O brilho desta paleta. Vou fazer uma swatch do status quo. Que é esse aqui. Porque é o mais escuro. Que eu acho que vai ser o que vai ser mais visível. Na minha câmera. Ela é bem amanteigada. Ela é bem bonitinha. Olha isso. Gente. Eu comprei essa paleta. Eu vou contar para vocês o sonho dessa paleta. Quando você espalha assim. Ela fica tão linda. Eu gosto do meu filme favorito. Que vocês devem ter visto. Está aqui atrás um quadrinho dele. É Rock Horror Show. E na versão que a Fox fez com a... Laverne Cox. Acho que é Laverne Cox o nome dela. Não lembro. Mas é a versão mais recente da Fox. Eles fizeram uma maquiagem dourada. Belíssima. Na cena da piscina. Que é Don't Dream It. Que é Não Sonhe. Seja isso. E é incrível. E eles usam um iluminador dourado. Que é muito parecido com esse. E o meu sonho é reproduzir aquela make. Uns olhos pretos com um iluminador dourado. Todo no lateral. E para isso que eu comprei ela. Essa paleta foi belíssima. É uma das minhas roupas favoritas. Da Jeffree Star. E os meus iluminadores. Eu tenho loucura pelos iluminadores do Jeffree. Então Brain Freeze do Jeffree Star. A paleta de iluminadores. Amo, amo, amo. Vou usar muito. E vocês vão me ver muito, muito, muito iluminado. Por causa dessa belezinha aqui. Outro produto que eu recebi. Todos os dois são iluminadores. Eu vou abrir só um. Porque como eu falei para vocês. Eles vieram duplicados. Por causa da promoção do Dia do Consumidor. E um é meu. E o outro é da minha amiga. Taraná. Supreme Frost. Na cor Snow Globe. Essa é uma linha de iluminadores mais moderna do Jeffree. Acho que é a segunda leva. Eles tem uma embalagem estonteante. Estonteante. Belíssima. Toda metalizada. Ela não é de metal. Ela é de plástico. Você sente pelo peso. Mas ela é metalizada. Nem li o que está escrito na caixinha. Vamos ler. Please sparkle to the max. Bling, bling, bitch. Shine brightly like a lighthouse. Streaming payoff. Vegan cruelty free. Então. Brilho ao máximo. Brilho, brilho, brilho. Aí bitch, né. Que seria como se fosse garota. Bitch. Não é exatamente a tradução literal. Brilho como um farol. Streaming payoff. Ou seja, ele brilha muito e você passa um pouquinho e ele mostra muito. Vegano e cruelty free. Essa é a cor do Snow Globe. Ela é um douradinho. Eu já tinha lido na internet que as pessoas pensavam que ela era branca. Primeiro porque chama Snow Globe. E segundo porque na foto do site realmente parece uma de branquinha. Mas eu já esperava uma coisa mais douradinha. A estrelinha em alto relevo é linda. Vou passar uma swatchzinha dela. Ela é uma coisa mais branquinha e mais sutil do que a paleta Brain Freeze. Até por causa da cor. Mas ela é belíssima. Brilha pra chuchu. E é uma excelente opção de iluminador na minha cor. Ela é muito parecida com a minha cor e ela vai dar uma iluminação linda. Recebi dois desse. Um deles pra mim. Outro pra minha amiga. E amei. Supreme Frost Snow Globe do Jeffree Star. Outro pacotinho com dois iluminadores. Esse daqui é o Money Honey. Que é um tom maravilhoso de verdes. É um furtacor de verdes. Com verdes amarelos e dourados. Também dobrados. Um é meu. O outro não. Então o outro vai ficar aqui no cantinho. Eu amo esse papel bolha rosa. Aqui a mesma frase. Sparkle to the max. Bling bling bitch. Vamos ver ele por dentro. Ele deve ter a mesma embalagem provavelmente. Provavelmente sim. E ele é assim. Olha como isso é lindo. Ele é verde, rosa e amarelo. Se você joga assim ele fica mais rosado. Se você ver de frente ele é mais verde. Vamos lá. Eu tenho que ter um dedo limpo. Vamos de Money Honey. Money Honey é incrível. Olha isso, gente. Ele fica verde. Ele fica rosa. Um furtacor maravilhoso. Olha essa embalagem. Olha isso. Esquita em cima. Eu tenho paixão pela embalagem desse produto. Ele é um dos produtos mais lindos do mundo pra mim de maquiagem. Iluminador. Então é o meu iluminador favorito em termos de estética de embalagem. Acho eles dois muito bonitos. Observem os dois intinhos. Dá vontade de ter todos. Eu não vou ter todos justamente porque eu não preciso de todos. E porque se eu tiver eles vão acabar estragando e coisa e tal. Então eu comprei esses dois na promoção. Vou mantê-los na minha coleção. E vou usá-los até acabar antes de comprar qualquer outro iluminador do Jeff. Porque eu já tenho bastantes iluminadores. Mas fiquei muito satisfeito. Vamos pro próximo produtinho. Próximo e último produtinho é o Lip Scrub da Jeffree Star. Esse sabor é o Pancakes and Syrup. Panquecas e mel, né? Syrup não é bem mel. É como se fosse melado. Extremely yummy, edible, vegan and cruelty free. Ou seja, extremamente delicioso, comestível e cruelty free. Pra quem não conhece, um Lip Scrub é um esfoliador labial. Ele vem nessa embalagenzinha que é um prasquinho de vidro muito bonitinho. Ele é pesadinho, gostosinha. Ela abre-se esfoliando. O cheiro é... O cheiro é bom. O cheiro de melado mesmo. De coisa de melada. Deixa eu provar como ele fica. Ah, ele tem gostinho de melado. Ele é um es... Não vou passar ele agora, mas ele é gostosinho. Ele tem gostinho de melado. Ele é realmente gostosinho mesmo. A marca indica, antes de aplicar os batons dela, pra que você use o Lip Scrub pra limpar os lábios das impurezas, tirar as pelinhas, pra ter um acabamento mais incrível. Eu gosto muito desse produto. E eu gosto mais do fato dele ser gostosinho. Eu adoro passar coisas gostosinhas e comestíveis nos meus lábios. Acho muito gostoso. Acho muito legal a experiência. Gosto do cheiro. Gosto do toque. Gosto de ter esse na bolsinha pra usar na rua. E acho que é uma experiência legal. É o tipo de produto que a gente compra só porque é... Ai, que bonitinho, que fofinho. Não sei se é muito útil em termos da vida saudável dos meus lábios. Mas gosto muito. Essas foram as minhas compras da Jeffree Star Brasil. Primeiras de muitas, preciso dizer pra vocês. Porque eu amo maquiagem da Jeffree Star. Os meus primeiros batons líquidos foram de Jeffree Star. Eu tenho muita coisa de Jeffree Star na minha coleção. E é a primeira vez que eu consigo comprar coisas do Jeffree Star que sejam baratas. Baratas entre aspas, porque nunca é barato. Mas mais baratas do que trazê-las do exterior. Que às vezes eu comprava um batom. Aí ficava rezando pra não parar na alfândega. E aí quando chegava, eu chegava e ficava feliz. E aí depois precisava comprar outra coisa. E aí parava na alfândega. E quando você compra na internet, especialmente no Beauty Bay. Às vezes você compra sem rastreamento. Aí o produto nunca chega. E você demora três meses pra desdevolver o seu dinheiro. E aí no final você ainda fica sem o produto. Enfim, era muito ruim. Assim, gostei de ter uma loja no Brasil. Preciso dizer que a minha compra não foi 100% sem problemas. Eu tive um problema com uma das minhas compras. Mas fiquei muito feliz que a marca resolveu o problema. A marca percebeu que eu fiquei chateado. Aí me mandou brindezinhos. E mandou um monte de coisinhas que eu gostei. E foi legal. E mandou uma cartinha falando. Eu acho que esse tipo de coisa faz uma diferença pra mim. Silks quer dizer que eu vou gastar no ar. Gastando meu rico dinheirinho com Enes. Tô enlouquecido de curiosidade de como vai ser a nova loja. Especialmente por causa dos espelhos. Porque eu sempre fiz um espelho do Jeffree Star e acabei nunca comprando. Porque eu fiquei com medo de quebrar no caminho. E agora poder ir na loja comprar e trazer vai ser incrível. Então provavelmente vocês vão ver mais coisas do Jeffree Star por aqui. Se vocês curtem vídeos de maquiagem. Se vocês quiserem que eu monte alguma coisa divertida com a paleta do Jeffree. Me avisem que eu separo. Mudo um pouquinho meu layout aqui. Boto uma mesinha na frente. Boto um espelho. E monto algum look com essas maquiagens. Confesso que eu vou brincar com elas um tempo. Então provavelmente vocês vão me ver maquiado aqui com elas. Justamente porque eu vou estar ensaiando com elas. Mas é uma coisa muito feliz pra mim. Poder comprar coisas do Jeffree Star aqui no Brasil. E recomendo que vocês testem os produtos dele. A maioria das coisas que eu comprei dele é incrível. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não sou um youtuber de maquiagem. Então eu não fiz essas fotos certinhas. Provavelmente isso aqui não é aceitável pro mundo das blogueiras de maquiagem. Mas eu fui me melecando e aí deixei pra lá. Deixei rolar. Foi um prazer estar com vocês até aqui. E se vocês gostam de inboxing de produtos. Se vocês gostam de recebidinhos e coisas novas. Que eu abro e mostro pra vocês. E mostro minhas primeiras impressões. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra receber notificação. Deixa o like pro mundo saber que tem um doido comprando na Jeffree Star do Brasil. E se curtiu a minha vibe. Se quer conversar. Se quer trocar uma ideia. Quer me passar algum contato. Alguma dica. Alguma coisa nova. Ou se quer só fazer um amigo novo. Me adicionar nas redes sociais. É tudo Luiz F. Magno. E a gente vai ser amigo pra sempre. Vou indo nessa. Um beijo. Até a próxima. Tchau.